Em Governador Valadares, a Polícia Civil se pronunciou sobre a ocorrência do corpo de um idoso de 81 anos encontrado no distrito de Derribadinha. A vítima estava em estado avançado de decomposição. Não foi possível, então, determinar preliminarmente se o corpo apresentava sinais de violência. E, por isso, foi encaminhado ao posto médico legal de Governador Valadares, onde foram realizados exames que deverão indicar a causa da morte. O idoso estava desaparecido desde o dia 17 de fevereiro. Uma parente disse à polícia que ele foi visto pela última vez em casa, onde disse à mulher que sairia para olhar uma motocicleta e que, se desse certo, voltaria pilotando o veículo. Depois, o idoso não foi mais visto. Outras informações serão repassadas pela Polícia Civil em algum momento oportuno.